Se você está assistindo esse canal pela primeira vez, se inscreve aí, ative as notificações, deixe o like no vídeo que é muito importante aqui para a continuação do trabalho. Segundo o colunista, o El Arruda, do Bola Ripe PR, o colunista do Bola Ripe PR, ele acompanha os bastidores do Botafogo aí diariamente. Bom, segundo a informação dele, acabei de acompanhar lá no Instagram, o Vitor Luiz pode estar próximo do Botafogo, não chegou nenhuma proposta do exterior para o Vitor Luiz. Quem sabe pode ter dado uma clareada aí para a negociação com o Botafogo. Até agora só tem a proposta do Botafogo, eu já noticiei isso aqui no canal, o Botafogo pagar metade, o Palmeiras metade. Então, eu acho que chegou a hora, o Vitor Luiz é um lateral que será bem-vindo, a torcida adora o Vitor Luiz e ele já provou que gosta muito do Botafogo e tem vontade de voltar para o clube. Isso depende apenas agora do Palmeiras. O Vitor Luiz seria aquele lateral que a gente necessita, lateral ideal. Bom, muito melhor do que o Danilo Barcelos e do que o Guilherme. Isso aí é indiscutível. Eu acho que o Vitor Luiz seria um lateral bastante importante, tem boa marcação, velocidade, força física. Eu acho que é um lateral que a gente precisa, sim. Então, eu acho que o Botafogo contratando o Vitor Luiz por empréstimo de um ano, eu acho que seria bom. A torcida quer isso. Realmente, a gente de volta ao lar, de volta para casa o Vitor Luiz, na lateral que tem grande potencial, ainda mais vestindo a camisa do Botafogo, onde ele foi feliz em 2016 e 2017, naquela Libertadores. O Vitor Luiz jogou muita bola. E, como eu sempre digo, existem jogadores que nasceram para jogar no Botafogo. E o Vitor Luiz tem esse potencial, tem esse dom para jogar no Botafogo. Então, vamos aguardar informações novas aí. Um abraço a todos. Se inscreve no canal e deixe like no vídeo. Tamo junto!